Mente aberta para mais um clique de hipnose. Hoje continuamos falando das 10 dores que estão ligadas diretamente às nossas emoções. A dor de hoje, a quinta dor, é a dor na lombar. Tendo em vista que o sistema nervoso e o muscular possuem conexões fisiológicas do nosso corpo, o organismo responde a fatores de ordem emocional de diversas formas. Sendo assim, podem se manifestar um aumento de tensão muscular em algumas regiões do sistema músculo esquelético. Isso pode causar intensas dores em locais do corpo com grande volume muscular, e uma delas é a região lombar. Foi feito um estudo que teve por objetivo verificar a presença da depressão, ansiedade e somatização em um grupo de pacientes com lombardia. Eles foram atendidos no núcleo de intervenção e diagnósticos por imagem em Florianópolis. A compreensão da dor como um fenômeno multidimensional fundamenta as abordagens mais efetivas de síndromes dolorosas que reconhecem a mediação de aspectos emocionais e comportamentais sobre as mesmas. Os 50 pacientes avaliados realizaram uma anamnese neuropsicológica e uma bateria de exames psicológicos para avaliar desempenhos, padrões, padrões psicológicos associados à dor. Foram analisados os resultados da escala de depressão e ansiedade e foi verificado uma associação significativa entre depressão e ansiedade e somatização associados à lombargia, demonstrando a importância de uma avaliação psicológica no diagnóstico de tratamento terapêutico de síndromes dolorosas de origem lombar. A parte, a nossa parte inferior das costas, está relacionada a problemas de finanças. São muito mais causas de problemas econômicos e isso nos gera medo, insegurança e pressão. E às vezes elas aparecem por causa de um baixo salário, um desemprego ou até mesmo gastos com coisas desnecessárias. Você sabe qual é o motivo? A hipnoterapia contribui para a diminuição da sensação de dor, de sintomas a ela associados. Proporcionando melhora na qualidade de vida dos seus pacientes. Ela é eficaz no tratamento da dor crônica e aguda, fibromialgia, artrite reumatoide, doenças reumáticas, controle da dor, entre várias outras. A hipnose tem resultados tão surpreendentes porque age diretamente no subconsciente das pessoas, bloqueando reações negativas e sugestionando mudanças comportamentais importantes. A hipnoterapia traz resultados excelentes também no tratamento de doenças psicossomáticas que estão ligadas diretamente à ansiedade, depressão e estresse, entre tantas outras. Claro que a terapia não deve substituir o tratamento clínico, mas pode ser uma importante aliada durante o processo de cura. Dessa forma, consulte o seu terapeuta e também o seu médico. Ok? Eu sou Marcos Ferreira, hipnoterapeuta, o seu caminho para uma vida mais leve e feliz. Entre em contato através das minhas redes sociais ou WhatsApp. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí